Miguel, agora é que me lixaste com essa. A minha posição política é mais ou menos esta. Olá pessoas, bem-vindos a mais um Diretamente do Meu Sótão para Todos Vocês. Neste episódio eu vou responder a todas as vossas perguntas. É mentira, não vou responder a todas as vossas perguntas. Seria impossível. Vou responder apenas a alguns dos comentários. Alguns desses comentários eram perguntas por mim selecionadas. E é isto que este episódio vai ser apenas e só respostas às vossas questões. Vamos a isso? Vamos! Alegria? Muita! Bora! A primeira pergunta vem do Gonçalo Vaz. Que tipo de projeto te daria gozo fazer na televisão sem ser um papel numa novela? Eu já falei tanto de televisão, já disse que a televisão isto e aquilo. Não sei, já me iludiu quando eu pretendia fazer programas de entretenimento na onda do talk show. Acontece que eu acho que os talk shows aqui em Portugal é um formato que está um bocadinho condenado ao insucesso na medida em que o nosso star system não é assim muito grande. Não há assim pessoas tão mega estrelas como existem, por exemplo, nos Estados Unidos. E depois, mais importante talvez, é que não há guito. Não há dinheiro. Não há capacidade de produção para fazer aquilo que se faz lá fora. Unas, mas às vezes o dinheiro não é tudo. Às vezes o dinheiro não é muito importante quando há imaginação. Ah, não é bem assim. Porque se nós vamos tentar fazer algo semelhante ao que se faz lá fora, temos que fazer muito bem feito. Ou se faz tão bem, ou melhor. Se fizer pior, vão sempre estabelecer comparações. E depois há uma coisa que também é muito importante. Não há ainda uma cultura de talk shows cá em Portugal. Às vezes os convidados não conseguem ser bons convidados. Não sabem que têm que ser bons convidados. Quando vão para um programa de televisão, não fala a pena estarem trombas. Ou sem vontade de lá estar. Responde-se à tua pergunta. Ah, não. Espera, espera, espera. Antes de responder à tua pergunta. Mas o maluco, beleza, é um talk show. Já, é um talk show. É um talk show porque há pessoas a conversar. Mas quando me refiro a talk show, são os talk shows no sentido clássico. Então os talk shows à abricana, se me propusessem, ou se me dessem a hipótese, eu fazer um talk show à minha maneira, mais marado, eu sequer era capaz de aceitar. Mas, em televisão, nem tudo é possível. É por isso que, para aquilo que eu quero fazer, onde tenho, efetivamente, a liberdade absoluta, a internet é o único palco onde isso pode ser realidade. Rodrigo Monteiro pergunta. Por que deixaste crescer a tua barba? Impressionante o que esta barba provoca nas pessoas, não é? Porquê? Porquê essa? Quando é que cortas a barba? Porquê? Porquê é que deixaste crescer a barba? Como é que tens uma barba como essa? Qual é o segredo da tua barba? Quando é que cortas a barba? Vais cortar a barba quando chegar aos 300 mil subscritores? Falar nisso. Subscrevam este canal. Não se esqueçam. Se não são subscritores, tunga, subscrevam já. Não custa nada. Continuem a ver o vídeo, tunga, mas carreguem já. Ok? Porquê é que eu deixaste crescer a barba? A resposta é... Porque posso. E porque sou homem. Próxima pergunta. Zacarias, um belino, qual é a tua comida preferida? A minha comida preferida é arroz de pato. Feito pela minha mulher. A minha mulher conseguiu elevar o seu arroz de pato a uma obra-prima na nobre arte de cozinhar. E o arroz de pato da minha mulher até sabe a pato. Dad Simon pergunta. Qual foi o convidado que mais surpreendeu? Eu já o referi várias vezes. Foi um dos convidados... Estamos a falar dos convidados do Maluco Beleza. Certo? Certo. Escusas de responder. Ora bem, no Maluco Beleza houve vários convidados que me surpreenderam e eu tenho a certeza que também vos surpreenderam a vocês caso sejam seguidores do Maluco Beleza. Porque o Maluco Beleza, como sabem, é um podcast ou é um programa num registro podcast que permite que as pessoas acabem por revelar um bocadinho mais da sua personalidade porque não há tempo e estão completamente à vontade, não há nenhum tipo de pressão e acaba por vir ao de cima a personalidade dos convidados. Foi o que aconteceu, por exemplo, com alguém com quem eu tinha... não diria uma antipatia. Nada disso. Nada disso. Mas com quem eu não tinha nenhum tipo de afinidade. Eu até pensava que era uma pessoa um bocadinho vazia e um bocadinho fútil. E eu assumi isso, inclusive, quando estava à conversa com ele quando fui surpreendido por um... Sei, eu acho que descobri em mim um gosto pelas viagens e que me está a satisfazer muito mesmo. Anjo Rodrigues. Muito boa onda. Muito acessível. Muito generoso. Muito transparente. E muito verdadeiro. E, de facto, quando nós permitimos-nos ouvir as outras pessoas e elas explicarem-se... Não tem que se explicar, mas pelo menos ouvirmos um pouco o que elas têm para dizer sobre determinados aspectos da sua vida percebemos o porquê das escolhas. Foi o que aconteceu com o Anjo Rodrigues. A julgar pelos vossos comentários, a malta que costuma comentar o maluco beleza e dar a sua opinião sobre cada convidado. Muitos foram aqueles que também surpreenderam o público do maluco beleza. E isso... Sempre que eu vejo uma reação desse tipo nos comentários é mais vontade que tenho de continuar a fazer o programa e convidar mais gente fora. Gente inclusivamente com quem as pessoas não têm uma grande simpatia. Pelo menos o público que me é mais próximo. Por exemplo, Nuneiró. E acredito que todos nós fãs... Nuneiró, gente que não gostava do Nuneiró, sobretudo agora, ultimamente, que tem feito aqueles programas mais populares. Aí o Nuneiró revelou-se um convidado extraordinário. Pronto, eu não quero estar aqui a falar mais sobre o maluco beleza. Vejam, vejam o maluco beleza. E sejam patronos. Aproveite sempre a oportunidade. Sejam patronos e apoiem o programa. Próxima pergunta. Miguel Pires, tens feito mergulho? Se não, quando pensas voltar a fazer? Ah, Miguel, Miguel. Não tenho feito mergulho. Eu tenho o curso de mergulho. Open Water. Posso mergulhar. Sim, senhor. Estou devidamente encartado. Mas já há muito tempo que não mergulho. O último mergulho que fiz, creio que foi no estrangeiro. Eu mergulhei, salvo erro, em Cabo Verde. Ou foi em São Tomé? Não, foi em São Tomé. E o mergulho é daquelas coisas que eu sempre quis fazer, na medida em que o meu pai foi o mergulhador, e eu via todo o equipamento de mergulho em casa, desde ter rei dado. Mergulhador profissional. Não era aquele mergulhador para ver os peixinhos. Bom, mas as barbatanas, o fato de mergulho, a máscara... Eu cresci com aquilo em casa. E eu, como qualquer criança, gostaria de seguir as pegadas do pai. As barbatanadas do pai. Ultimamente não tenho tido tempo. Confesso também que o frio também não ajuda. Mas eu tenho um problema, eu tenho alguma dificuldade em descer, porque a compensação que é feita com esta manobra... Quem faz mergulho sabe. A pressão aumenta, os ouvidos começam a apertar, a apertar, a apertar, e nós temos que compensar fazendo assim uma manobra. E eu tenho muita dificuldade em fazer essa manobra. Eu tenho... demoro muito tempo até descer. Saio sempre de lá com os ouvidos um bocadinho duridos. Apesar de depois do resto compensar, porque é muito fixe... Vocês não imaginam. Vocês não fazem mergulho. Devem experimentar. Pelo menos um batismo. É, no fundo, como estarmos dentro de um aquário e ver os peixinhos. A vida debaixo d'água é extraordinária. É uma experiência única que não se consegue descrever. 1.1 Quando falas no teu papel em Amor Maior, nunca falaste disso e até podias levar a Dânia Neto ao Maluco Beleza. Sim, a Dânia com certeza que virá ao Maluco Beleza. Quanto ao meu papel no Amor Maior... Sei lá, o que é que eu posso dizer? É um papel de novela que me dá a gozo fazer, porque é divertido e foi um desafio de tentar fazer uma coisa que fosse divertida, mas que fosse também séria e que as pessoas acreditassem naquela personagem como se fosse apenas um boneco. Eu gosto muito de fazer o Tom Mané, confesso. Não ando muito tuc-tuc, mas sem andar tuc-tuc. Se vocês me derem um tuc-tuc para as mãos, eu não dou conta do recado. Aquilo massa. Aquilo não é fácil, não é feira-doce. O tuc-tuc é uma coisa que faz mesmo. Marcelo Coelho pergunta qual foi a personagem televisiva que mais te deu o gosto de interpretar e o personagem de filmes de animação que mais gosto de te deu dobrar. Abraço. Qual foi a personagem televisiva que me deu mais... Olha, vocês não devem ter visto. Foi uma coisa que passou na RTP há uns anos, um telefilme... Sou eu, Campos, não se passa nada. Não é um telefilme, aquilo era uma série, cada episódio era uma história. Tem um timing péssimo este segurança. E eu participei numa história em que eu basicamente levava um tiro no final. Não acreditaste em mim. E deu-me imenso gosto fazer essa personagem, que tinha zero de comédia, porque... E justamente por isso tinha zero de comédia. Enquanto ator foi um grande desafio para mim, porque eu não estou muito familiarizado no registro dramático. Eu acho que consegui lá chegar. Acho que vocês já não perceberam com quem estão lidando, mas não. Pedro não vai dar dinheiro. A personagem desenhos animados, o gangue dos tubarões. Olá, eu sou o Oscar. Podem achar que sabem tudo, mas de mim não sabem nada. Foi também um papel que me levou ao extremo das minhas capacidades vocais. Zé Jorge Duarte, a.k.a. Lekas, foi o homem que conduziu e que estava, portanto, a fazer a direcção de atores e que me levou a fazer coisas que eu nem sequer pensava que era capaz de fazer com a voz. E foi super. Ricardo Candera pergunta, estás a pensar em fazer gameplay? Ricardo, não. Fiz uma ou outra experiência na própria Playstation. Muito bem, estou em direto da mansão do Rui Unas. Mas não, pai, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer aquilo que os jovens fazem. É ridículo. Oh, não, nossa, não, o quê? Não é o meu estilo. Com todo o respeito, jovens, é a vossa cena. Mandarem berros e viverem muito intensamente aquilo. Eu não consigo viver muito intensamente aquilo. Minto. Até consigo viver intensamente aquilo. Nomeadamente, Battlefield. Caraca, eu vou te apanhar caralhos. Eu vou te apanhar caralho. Aiei-te! Eu estou viciado no Battlefield. Eram estas as figuras que eu ia fazer se fizesse o gameplay do Battlefield. Vou pensar nisso. Carlos Craveiro pergunta Qual foi a série que tiveste mais prazer a fazer? Última a sair. Última a sair deu-me muito gosto a fazer porque, pá, tinha liberdade absoluta. E até os melhores momentos foram, pelo menos os meus melhores momentos foram de improviso. A casa não vai ser a mesma coisa sem ti. Inacomplida, você é muita boa. David, A.R. da Costa. Como foi cantar com o Marante o som de cristal? David, o que é que te foste lembrar, David? Estamos a falar de Cabaré da Coxa? Pá, o Cabaré da Coxa permitiu-me fazer coisas que eu duvidei alguma vez poder fazer. Fiz isto. Eu cantei o som de cristal em direto. Com as portas abertas durante a noite. Isto foi feito em direto, no Cabaré da Coxa, com o próprio Marante. Porém, nessa noite, sem que eu a esperasse, entrou uma dama. Eu estava com o perinho, os pintalhos que existem no perinho. Estão a ver? Estão a ver o perinho? Seguém não estão a ver? Raramente se vê o perinho. Os pintalhos que lá estavam? Eu não tenho muitos. Estavam todos em queira-te lá. Só para verem o grau de citação que eu fiz. Todo dormiu sozinha, esperando por mim. E nessa noite resolveu dar fim. Pedro Martins. Para quando uma nova cantiga do grande Tony Pessegueiro? Sim! Outro! Outro também ia buscar uma cena lá no baú. O Tony Pessegueiro foi uma personagem criada, no meu tempo, de curto-circuito. Back in the days. Nos princípios mesmo do curto-circuito. Eu não sei se o Tony Pessegueiro... Se fazia sentido o Tony Pessegueiro regressar. O Tony Pessegueiro... Maria Leal. Isso é que era! Action! Pergunta. Para quando o regresso do TV Pistón? Ui, o TV Pistón! Eu nem vou dizer muito sobre o TV Pistón. O TV Pistón era isto. O verão está a acabar. Mais uma razão para optarmos por um carro que otimiza a retenção de calor. Uma espécie de crítica ao automóvel. O espaço exíguo pode ser uma vantagem quando falamos em explorar toda a elasticidade da envernagem. Com mulheres meio nuas. Prenda um binário muito eficiente. Em alta e em baixa opção. É uma das ideias que eu tenho. Fazer regressar o TV Pistón. Miguel, qual é a tua posição política? Miguel, agora é que me lixaste com essa. A minha posição política é mais ou menos esta. E é isto, amiguinhos. Espero que tenham gostado mais este episódio diretamente do meu sótão. Se quiserem fazer perguntas, já sabem. Ponham hashtag OUNAS, o vosso comentário, uma crítica, opinião, pergunta, desabafo, o que quiserem. Eu vou tentar fazer uma seleção o mais justa possível e responder num dos próximos episódios, diretamente do meu sótão. Subscrevam o canal. Façam like. Partilhem. Até ao próximo episódio. Adeus. ULÀ! ULÀ!